E aí pessoal, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Lunação Esoterismo Estou recebendo vocês para mais uma consulta aqui E hoje o nosso tema é vida amorosa Então vamos falar propriamente do seu campo afetivo, da pessoa de quem você gosta, certo? Ontem o nosso tema foi mais abrangente, né? E eu sempre recomendo fortemente que vocês participem desses assuntos mais diversificados do canal também Porque sempre é oportunidade de mais espiritualidade e consciência para o seu caminho Inclusive no que se refere às questões amorosas Muitas vezes uma dificuldade que você tem no amor pode se originar em outro campo da vida E ontem nós falamos bastante disso Muita gente teve esse tipo de ajuda, de compreensão por aqui, tá? Às vezes a gente bate muito numa tecla achando que o problema está aqui Quando está em outro lugar se refletindo aqui, tá? Então participem de todos os temas do canal Mas hoje sim, vida amorosa, então do que a gente vai falar? Como ele ou ela está em relação a mim? No que está pensando sobre nós? Então você vai mentalizar o ser amado, a pessoa de quem você gosta, o seu ser de luz E vamos ver qual é o posicionamento e as ideias dele ou dela em relação a você nesse momento Se for a sua primeira vez no canal, meu nome é Leandro Te convido a estar comigo no dia a dia Então faz a sua inscrição, ativa o sininho para saber dos próximos vídeos Deixa o seu like, vamos trocar essa energia positiva do dia a dia por aqui Rumo aos 100 mil inscritos, lembrando a nossa meta do momento E a cada dia estamos chegando mais pertinho Você somando comigo me ajuda a chegar mais rápido Ajudando mais pessoas, ampliando a nossa corrente do bem por aqui Combinado? Conto com todos então E agora é a hora da sua intuição Ametista ou olho de tigre? Qual vai ser a sua pedrinha? O que a sua força interior aponta aí? E olha, só para você ver aqui como o seu tarólogo pensa em tudo A ametista está aqui junto com a minha pulseira de ametista e olho de tigre E com a pulseira de olho de tigre Então eu estou literalmente com você Na sua escolha, seja qual for, tá? Pausa o vídeo se precisar de um tempinho maior para se concentrar Aí é com você Eu já vou iniciar aqui então com a ametista Que vai ficar do ladinho Da deusa Bastet, nossa deusa egípcia Leitura de tarô tradicional e egípcio para você hoje na mesa, tá? Enquanto eu vou colocando as cartas Já vou te dar o mantra de hoje Que é a nossa afirmação É o que você vai escrever aqui nos comentários Participando comigo da consulta E você pode também anotar esse mantra Para usar sempre que você precisar Verbalizando três vezes Chamando esse poder para a sua vida, tá? Hoje, olha só O mantra é Hoje eu me liberto completamente das opiniões alheias Hoje eu sou quem devo ser Então é o mantra para te colocar no controle da situação Para você viver do seu jeito Para você encontrar o seu caminho de felicidade Se libertando de correntes Hoje eu me liberto completamente das opiniões alheias Hoje eu sou quem eu devo ser É você se colocando aí no seu poder No controle da situação Como deve ser, tá? Então manda ver Escreve aí esse mantra Olha, já vem o carro aqui, hein? Olha o carro pedindo passagem para você na leitura Já caiu na mesa Agora a gente só coloca mais dois maiores Então E são eles o Sol E o Eremita Vemos aqui intenções muito interessantes, né? Da pessoa que você está mentalizando, então Para a gente entender como esse alguém está O Sol Fala de vontades De perspectivas De alguém que sente uma energia Que vale muito a pena ao seu lado Nós temos uma pessoa também bem pensativa Reflexiva Aqui nesse Eremita, né? Mas Com o carro realmente pedindo passagem Isso fala De alguém querendo mais ao seu lado, né? Dar uma sequência Na relação Ou buscar um caminho de Novas oportunidades com você De reaproximação Então nós temos essas condições, tá? Olha, o carro que já estava na mesa Então virou com seis de espadas Que vai falar sobre alguém que está querendo Um novo momento ao seu lado, tá? Viver uma nova fase Deixando para trás Certas coisas que já foram Então isso nos fala De alguém com uma cabeça Diferente, né? Então Querendo superar problemas Tá? É uma fase De descobertas Ou de redescobertas Dele ou dela com você O que está vindo na inspiração Que esse alguém encontra Nas lembranças com você Ou na sua companhia Ao pensar em você O quanto de inspiração O quanto de ideias E motivações Isso traz Saiba É alguém que está Prestando muita atenção em você Nesse momento Veja uma pessoa muito interessada E percebendo Na sua companhia Um caminho de muita coisa Que vale a pena Nesse sol, tá? Então Aqui a gente já pega Inclusive a ideia De alguém pensando Em agir Em fazer acontecer Elaborando Já planos A dois Aí Tá? O carro Fala muito sobre isso Uma pessoa Que tem posicionamento Que vai ter Uma atitude De fato Uma pessoa mais resolvida Que aponta Uma direção Para seguir Uma linha reta E não ficar Fazendo curva E isso Muito especialmente Vem Na companhia Dos seis de espadas Como uma pessoa Que eu vejo Assim Que está realmente Em um momento Diferente De encarar De encarar A vida De encarar A sua companhia Onde a pessoa Deixa de teimar Em algumas coisas Do passado Né? Então a pessoa Que compreende Que pode ter sido Teimosa Cabeçadura Que insistiu Em alguns pontos Que não eram Os mais interessantes Né? E a gente vê Esses seis de espadas Realmente como Um estado de consciência De uma pessoa Que pega Uma direção Onde Se quer viver Algo diferente Né? Realmente virando páginas Superando problemas Tá? Então a gente tem Alguém querendo mais Com você Por quê? É a sensação De que vale a pena De que há um caminho De felicidade De realizações Onde tem muito Para dar certo Nesse sol Tá? E alguém que está Pensando muito em você Atualmente Então você está Muito ali Nos pensamentos No campo mental Do seu ser de luz Tá? O eremita Que traz essa parte De uma pessoa Pensativa Reflexiva Pensando muito A respeito Daquilo que Pode ser Experimentado Com você Então se for A pessoa longe Nós vemos Que é alguém Que está sentindo Sua falta Até porque O próprio eremita Também aponta Um sentimento De solidão Né? Então se foi Por exemplo A pessoa que se afastou Será que está bem? Será que entende Que fez a melhor escolha? Não Sente a sua falta É... Entende Que certas coisas Deixaram de ser vividas Que certas coisas Foram deixadas Pelo caminho Então vejo Alguém aqui Com a grande intenção De querer resgatar isso Né? Por quê? Porque sente Que tem algo Que vale a pena Tem algo de muito especial Aí De repente A percepção Que é necessária Para isso Não existia antes E existe agora O que vem muito Com esse valete Aqui de paus Tá? Onde a pessoa Se abre Para poder Realmente compreender Mais das coisas Como elas são Não parte de conceitos Pré-estabelecidos Né? De repente Eu acho que você Andou lidando Com alguém Que te passava Muito da impressão De ser Aquela pessoa Que já acha Que sabe de tudo E acha que tem O jeito de resolver tudo Né? Já tem a opinião Formada sobre tudo Tem gente que é assim E aí tá aqui, né? Com a visão Muito restrita Para a vida Para o mundo Até que a pessoa Chega um momento Onde ela realmente Acaba Expandindo Então sai dessa visão E aí Né? Abre um pouco Mais a mente E nessa abertura Nesse processo É onde a pessoa Começa A perceber Realmente O que é mais importante Para si Então eu vejo Realmente Aqui Uma ideia De alguém Mais com essa Concepção Do que significa Caminhar com você Na vida Tá? Então eu vejo Muitas intenções Alguém pensando Muito em você Temos a ideia De alguém Que vem atrás Aqui Sim Que tá sentindo Falta Certo? Se você mentalizou Simplesmente O seu parceiro Ou a sua parceira Querendo saber mais Sobre esse alguém Que está Ao seu lado Tá? Então a gente vê Uma ideia De alguém Querendo dar uma continuidade No que vocês vivem Deixando pra trás Problemas do passado O que eu acho Que é bom Pra não ficar Trazendo pro presente Coisas que já aconteceram E que não valeram a pena Então não adianta Cutucar Certas coisas Do passado A vida acontece A vida acontece A partir de agora Daqui pra frente E a visão Desse carro Pedindo pra deixar Um pouco Pra trás Realmente Certas coisas Ajuda demais Nessa que pode ser Uma nova fase Entre vocês De acordo com o que A gente tá percebendo Quanto as vontades Desse alguém Com você Tá? Então Nós pegamos aqui Essencialmente A pessoa que tá longe De você Sentindo falta Se tá ao seu lado Tá querendo Uma sequência Pra relação Entende que vale Muito a pena Esse caminho Você é muito presente Ali nos pensamentos Isso tá acontecendo Agora Tá? Então É muito provável Que esteja te acontecendo O que eu falo Algumas vezes Aqui no canal De você passar Alguns dias Onde você experimenta O sentimento Que você tem Por ele Ou por ela De forma mais intensa Parece que você Sente a presença Da pessoa Parece que a energia Deste alguém Tá com você Por quê? Porque é uma sintonia De pensamento Né? Uma questão de Faixa vibratória Você pensando A outra pessoa Também pensando Então Existe esse encontro Energético Entre vocês Né? Que eu acho Que tá abrindo Muito campo Aqui pra um encontro Que se materializa Que se converte Em oportunidades A dois Tá? É o que este alguém Quer com você Ok? Apesar de de repente Não estar manifestando Isso Mas é a pessoa Já considerando Muito Uma procura Né? Porque você tá ali Muito presente Nos pensamentos Dele ou dela E eu acho que Isso tá motivando Sim A iniciativa Que é fundamental Pra que as coisas Aconteçam Então estamos Diante disso Sim E não vejo demora Tá? Importante Te falar isso também Às vezes você Fica naquela Leandro Será que vai demorar? Será que é melhor Eu sentar aqui E começar a ver Uma série De preferência Aquela bem demorada Pra eu ficar lá Várias temporadas Até esperar O Ser de Luz chegar Acho que não Pega uma série Rapidinha aí Pega Aquelas que Tem uma temporada Só Você vai ver Uns episódios ali E quando ver O Ser de Luz Já tá aí chegando Tá? Então é mais Por aí a coisa Vamos pegar Mais ideias Pra você Um tarô egípcio O pensamento Dele Ou dela De uma nova Fase Entre vocês Eu percebi Que tá muito Presente Tá? Então de fato Alguém querendo Viver coisas Novas E com a grande Ideia De deixar Pra trás O que já Aconteceu Não importa O que Tá? Então eu Acho assim Não vai ser Um caminho Mais interessante Entre vocês Ou pelo menos No que parta Da sua Forma de se Posicionar Querer satisfações Com coisas do passado Eu acho que vai ter Que se deixar Um pouco isso De lado Pra que Seja mais viável Criar novas oportunidades A partir daqui Tá? Então tem hora Que a gente tem Que relevar mesmo Né? Tem um monte De roupa suja Lá Que a gente vai ter Que só jogar fora Não é tentar Lavar E recuperar Já era Né? Tem coisa que já era Então deixa lá Melhor não cutucar Né? Vamos abrir os olhos Pro presente Pro que tá surgindo Aqui Então eu daria Muito dessa dica Pra você Tá? Na melhor forma De lidar Com quem você gosta No tarô egípcio Olha só O que que a gente Tem aqui É alguém que não Tá em paz Enquanto não Se acertar com você A verdade é essa Veio a carta Do regresso Da aliança E do desassossego Nessa primeira linha Tá? Então É você realmente Muito presente Nos pensamentos Dele ou dela É a pessoa Muito afim De voltar Pro seu lado Se for Muito essa Da sua questão Ou da sua preocupação Da sua dúvida Será que tem volta Será que pode dar certo Será que ele ainda quer Ou ela ainda quer Ainda gosta Então sim É exatamente O que a gente Tá vendo aqui A carta do regresso Com a aliança É literal Várias vezes O tarô egípcio É cirúrgico Pra nós E tá sendo agora Pra você O que tá nos pensamentos O que ele Ou ela Pensa sobre vocês Pensa sobre você É alguém que quer voltar Quer ter a sua companhia Isso tá aqui Estampado pra nós Especialmente aqui Deixa eu separar A carta do desassossego Mas aqui No regresso E na aliança É exatamente O que a gente tem Alguém pensando Nessa condição aqui De estar novamente Com você E alguém que Enquanto não materializar Essa condição Não tá tranquilo Não tá tranquila Aí nós temos O desassossego Mostrando O quanto incomoda Essa distância O quanto incomoda A falta Que você tá fazendo Tá Então É Vejo alguém Remoendo muito Esse tipo de coisa Tá Eu vou te Confessar uma coisa agora É Vejo nas cartas Resultaram aqui Alguém que lutou Muito contra essa tendência Sabe Pra quem Passou por afastamento Aí A pessoa que se afastou De você E que realmente Teve essa intenção Por achar que Não era mais Pra estar ao seu lado Só que longe De você Passou A descobrir Mais do próprio Sentimento Passou a Ter contato Com emoções Que não conhecia Em si E isso Tá trazendo à tona Reconsiderações Tá É muito importante Te dizer essa parte Então Uma certa demora Que pode estar acontecendo Entre vocês Se você De alguma forma Tem a sensação De lidar com uma pessoa Que até gosta De você Mas que te parece Relutante Né Ou te passa muito Da dúvida Se gosta Ou se não gosta Exatamente por Esse tipo de comportamento De uma pessoa Que parece que luta Muito contra As próprias tendências Então é verdade Vejo Você lidar Com alguém Muito assim Lutando Contra as próprias Tendências Certo É a pessoa Que realmente Teve a ideia De ficar longe De você De não querer Mais a sua companhia Mas Quando se distanciou Descobriu Mais a respeito Desse sentimento Começaram a vir A tona Algumas questões E aí É aquele negócio De dar valor Depois que perde Você pode pensar Assim Ah Então agora Vai me valorizar Né Me chutou Não quis mais A minha companhia Agora vai dar valor Acontece pra caramba Né gente Isso de as pessoas Darem valor Depois que perdem Depois que Desperdiçam Uma oportunidade E é exatamente O que eu estou vendo Aqui Tá Então O que justifica Uma certa resistência Dele ou dela Com você Uma demora A pessoa que parece Não querer assunto Ou que às vezes Tem certas atitudes Que são Assim Muito injustificadas Com você Sabe Coisas do tipo Do nada A pessoa te tratar Como grosseria Ou te bloquear O que é desnecessário Muitas vezes Por quê? Porque é Alguém lutando Muito contra Certas coisas Que estão em si É uma pessoa Que tentou fugir Desse sentimento Sim Tá Mas tá percebendo Que não é legal isso Né Que não tá se sentindo Bem assim E aí Não à toa Você tá muito ali Não à toa Vem muito desse Desassossego Que mostra muito Dessa parte Dos conflitos internos Também Deste alguém Que lutou contra Mas tá cedendo A esse sentimento A esse amor E por isso Eu vejo Né Alguém que tá agora Mais conectado Com as oportunidades Que podem ser criadas Entre vocês E desejando isso Mas eu acho assim Um processo Um processo de amadurecimento E quase chegando lá Por isso eu te falei Que não demora Mas pode ter ocorrido Uma demora sim Muitos de vocês Que estão aqui Eu aposto que já De repente Estão numa Assim de Estar um tempo Esperando Né Por uma conversa E fica aquela energia Que parece que tem Coisa pra acontecer Mas não desenrola Por quê? Existe essa ligação Mesmo Entre vocês Né Mas eu acho que você É mais disponível A esse sentimento Do que O ser de luz Que nós estamos Investigando aqui Porque Esse ser de luz Era a pessoa Que lutou muito Contra Os próprios sentimentos As próprias tendências A pessoa resistente Então isso foi Sendo quebrado Tá Agora sim É uma pessoa Mais pronta Pra viver O que há Entre vocês Pra experimentar Essa ligação E como eu te falei É alguém desejando isso Sim Né Existe agora Uma clareza maior Do que significa Te ter ao lado Tá Mais uma linha De tarot egípcio Pra gente E aí vem Premeditação Regeneração E eremita O eremita Que já estava No seu tarot tradicional Voltou no egípcio Então a energia Dobrada na mesa Sempre é muito Considerada Tá Porque Vai enfatizar Uma característica Que o tarot Já nos apresentou Que é da pessoa Realmente pensando Muito a respeito De tudo entre vocês E Com o sentimento De solidão Né De falta De algo Que não está Bem preenchido Ali E isso Sempre é fundamental De te contar Também Especialmente Se você Dá aquela Estalqueada E vai olhar Às vezes Instagram Do ser de luz E te parece Que está tudo certo Para o lado dele Ou para o lado dela E aí você fica Com a sensação De ser uma besta Porque parece Que só você Está sofrendo na história Só você sente falta Enquanto a outra pessoa Está levando a vida E não é bem assim Tá Primeiro que Instagram É o que eu falo sempre É muito mais imagem E autoafirmação É o que se quer passar E pouco disso é O que a pessoa É de fato Pouco das fotos Que se publicam No Instagram Refletem A forma real Como as pessoas Se sentem E isso já vem Desde muito antes Desde Facebook De repente até Para a galera De mais Mais atrás Desde Orkut Já era assim Você posta uma foto É o que você quer Que as pessoas Vejam em você Mas muitas vezes Isso é maquiado Eu não estou falando Só da sua maquiagem Que você passa Mas o que a gente maquia Nas nossas emoções Para que ninguém perceba Porque muitas vezes Um elogio que a gente recebe Nos eleva Nos ajuda a jogar Para baixo do tapete E também as nossas próprias Sujeiras emocionais Então a rede social Cumpre muito desse papel Na vida das pessoas Enfim Saiba É alguém aqui Que sente a sua falta Sim Por mais que te pareça Às vezes que está pleno Ou que está plena Não está Tem um vazio E isso é mostrado Pelo Eremita Tá bom A energia que veio Dobrada na mesa Para você A premeditação E a regeneração Que estão aqui Então A regeneração Vai combinar muito Com a carta do regresso Falando de alguém Querendo voltar Para você mesmo Então Refazer esse caminho Entre vocês É o regresso É a regeneração O que mostra Uma pessoa De alguma forma Também Aqui transformada O processo De regeneração De se compreender Onde estão As partes mais frágeis Do comportamento E melhorando isso Então a gente tem Uma pessoa mais pronta Realmente Para se abrir Para corresponder Para se entregar E a premeditação E a premeditação Fala muito A respeito Do planejamento Premeditar É planejar Com antecedência Então É alguém já Ali maquinando As coisas com você Como eu falei Pensando muito A respeito Já de Como te abordar Da procura Como entrar Na conversa Você está muito Nos pensamentos Ali A gente vê Uma pessoa Muito incomodada Com a distância Que pode haver Entre vocês Que vale dizer Seja a distância física Ou emocional Às vezes Pessoas que estão Convivendo juntas Mas Devido a uma série De fatores Criou-se Uma distância emocional Então isso também Está desconfortável Para ele Ou para ela Veja a pessoa Querendo se reaproximar De você Restabelecer Laços Porque É alguém que agora Está mais pronto Ou mais pronta Para experimentar A ligação Que realmente existe Entre vocês Lembra Uma pessoa que lutou Contra esse sentimento Inicialmente Eu acho que não queria não Mas Foi entendendo aos pouquinhos Que vale a pena Que é caminho E que Deve se dar Uma oportunidade Aqui Para ser feliz Por aí Tá Então Assim é como ele Ou ela Está Antes de você ir embora Ainda vou te dar Uma mensagenzinha Aqui Do nosso baú Um pensamento Para você hoje Você já teve o mantra Que você já colocou Nos comentários Se não colocou Ainda coloca Né Hoje eu me liberto Completamente Das opiniões alheias Hoje eu sou Quem eu devo ser Porque você se coloca No comando Da sua vida Você Dirige aí A sua vida Você escolhe Para onde você vai O que você faz E como você faz E você vai ser feliz Do seu jeito E não do jeito De alguém Quando você trabalha Esse mantra Mas eu vou te dar Algo mais ainda aqui Uma mensagem De um cartãozinho A reflexão A reflexão A meditação Feitas com o uso Da razão Separando a fantasia Da realidade Apontarão o caminho Certo Da felicidade Então olha só gente Também é uma fase Para você aqui De refletir De meditar De pensar muito bem A respeito de tudo Né E fazendo a razão Acompanhar Todo esse processo Para você Para que você consiga Nesse momento Da sua vida Separar Fantasia de realidade Né O que é realmente Viável E o que pode ser Utopia Para você Porque aí você vai Dar os seus passos Em uma direção Mais certeira De realizações De concretizações Um caminho de felicidade E não de ilusões E decepções Tá E nisso aqui Do cartãozinho Eu não estou falando Para você Só sobre amor Estou falando sobre A sua vida De repente Anseios que você tem Projetos que você tenha A sua carreira Né O seu lado profissional Para onde você vai Então Né Pensar Meditar Fazendo a razão Te acompanhar Nesse processo Vai te ajudar A separar Realidade De fantasia Você vai ter Realizações E não Decepções Provenientes De ilusões Tá Tudo isso vai apontar Para você O caminho certo Da felicidade Tá Então eu acho Que você vive Esse momento também De fazer um balanço A respeito da vida Do que está te acontecendo Para onde você está Apontando Onde você está Tentando caminhar E isso vai fazer Com que você Saia Inclusive De processos De dúvida Vou pra cá Vou pra lá Faço isso Faço aquilo Né Se você Silenciar um pouquinho O lado de fora E ouvir mais O que vem de dentro Você vai ver que assim Se você está diante De três caminhos Né Então a sua mente Já faz assim Já limpa dois E fica esse Aí você fala Agora eu sei Que é por aqui Isso te dá Mais qualidade De vida também Tá Então O que veio Do baú ali Te convidou A esse momento De refletir De meditar De usar a razão Para colocar Esse ponto De diferenciação Agora com tudo Na sua vida O que é realidade O que é fantasia Né Com essa postura Você vai entender melhor E aprender a separar Tá Então essa foi A leitura Para você Que esteve Comigo Na ametista Vou recolher Agora Para a gente Trocar Nossa pedra Você pode Aproveitar E me contar Você que esteve Comigo Aqui na ametista Você andou Com a sensação Realmente De lidar Com uma pessoa Resistente Relutante Às vezes Isso ficou Até muito Evidente Para você E você Chateada Fala Por que a pessoa Luta contra Estou percebendo Que gosta Que tem algo mais Então Tem um aspecto De autossabotagem Que andou rolando Para o lado Do seu ser de luz Isso não dá Para a gente negar Não Mas está passando Como nós vimos Então ainda bem E agora Vem o nosso Olho de tigre No lugar Da ametista Pausa Para hidratação Né galera E vamos lá Você que está Comigo agora No olho de tigre Segundo a opção Da mesa Então Eu vou começar A colocar o tarot Para você Enquanto eu ativo Essa energia Das cartas Embaralhando Para virar na mesa Eu já vou te dar O seu mantra E aí você aproveita O tempo aqui De embaralhar E escreve A nossa afirmação O nosso mantra De hoje Que é o seguinte Hoje Eu me liberto Completamente Das opiniões Alheias Hoje Eu sou Quem eu devo ser Então Olha o poder Desse mantra Vai te trazer felicidade Vai te trazer felicidade Você aprender a se ouvir Então esse mantra Vai te proporcionar Exatamente Essa condição Tá Então escreve Hoje eu me liberto Completamente Das opiniões Alheias Hoje eu sou Quem eu devo ser Escreve aqui nos comentários Para se conectar Com a gente Aqui na mesa E Anota Anota também Esse mantra Sempre dou essa dica Os mantras Que eu vou te passando Vai anotando Em cada momento Dependendo da sua condição emocional Você vai ter Às vezes Uma lista De mantras Lá Para consultar E qual deles Você pode verbalizar Três vezes Para ativar Essa energia Naquele momento Para você Tá Então é isso Gente E agora Tarô Como ele Ou ela Está Em relação a você O que está pensando Sobre vocês Já caiu uma carta Aqui né Você deve ter visto Opa Já caiu outra Olha o Tarô Falando sozinho Já Se apresentando Hum Que Tarô Saídinho Não Pois é Ele está afim De conversar Com você Está afim de assunto Esse Tarô Aqui Vamos lá Ó Primeiro Arcano Que não tinha virado Mas já veio Para você Foi a torre Depois veio o Sol Já aberto na mesa E a gente está Completando com o Eremita Tá Na leitura Só dos Arcanos Maiores Aqui a gente vê Um momento muito importante De mudança De transformações Entre vocês né De Coisas que saem Do caminho Muito dentro De um processo De limpeza mesmo Por quê Vem o Sol Na sequência Dando uma clareada né Então a gente vê O que sai da frente Entre vocês E que está sendo prejudicial Nessa torre Tá Então isso fala realmente De um processo importante De mudança Trazendo a energia De sucesso Então né De grandes possibilidades Entre vocês No Sol Muito provavelmente A partir aqui De redefinições E que não são Tão rápidas Porque tem o Eremita Então a gente vê Então a gente vê Muito a ideia De cada coisa Na sua hora Aqui E alguém pensando Muito a respeito Disso Condições que precisam Ser modificadas Entre vocês E uma pessoa Que não está Com tanta pressa Assim De viver De viver o que pode Ser vivido E a gente vai ver No detalhe Dos arcanos menores O que isso quer dizer Tá Junto com a torre Que já estava lá Surgiu O 3 de ouros Aliás O 8 de ouros Tá O 8 de ouros Que está aqui Junto com o Sol Nós tivemos então 7 De espadas E ali No Eremita O rei De ouros Esse rei de ouros Na verdade Ele vem muito Dentro da sensação Que eu já estava Experimentando mesmo Com a sequência Dos arcanos maiores Por que? Eu te falei Sobre alguém Que não está Exatamente com a pressa De viver O que pode viver Com você E por que disso? Porque é uma pessoa Que está afim De prosperar Na vida com você É alguém que está Vendo que existe Um caminho De coisas Que valem a pena Um caminho De prosperidade De situações Construtivas A dois Que podem ser Construídas Aos poucos Então por isso Que eu falo Aqui Na verdade Eu quero que você Entenda uma coisa Não é a pessoa Que não está Com pressa Porque é o ser de luz Que vai ficar Sendo lerdo E vai ficar Te fazendo esperar Um montão Para acontecer Uma coisa Alguma coisa Que seja Não é isso não Eu estou falando De uma pessoa Paciente Para ir construindo As coisas Aos poucos Com você Porque é uma pessoa Que já está Vendo As coisas Com esse olhar Mais adiante Então não é alguém Buscando Na sua companhia Só uma casualidade Ou só um momento Essas cartas Aqui do tarot Já mostram isso Para nós De alguém Que vai ter A paciência Para poder Às vezes Te apresentar Uma condição A mais O que envolve Muito estrutura De vida Isso fala De intenções Mais sérias Mais profundas Desse alguém Com você Mas para isso A gente sabe Que não se vive Só de amor Amor não vai pagar Conta Não vai encher Barriga Então a gente Precisa O que? Ser realista Estrutura de vida Ter condições Para poder Realizar sonhos E alguém que tem Esse nível De consciência Então é a pessoa Assim muito na base De um degrau De cada vez E chegaremos lá É esse o pensamento Dele ou dela Com você Isso eu vejo Com bons olhos Aqui Por quê? Fala de alguém Que nesse momento Está com essa vibe Com você De já pensar Mais adiante De entender Que existe um caminho De algo que Tem tudo para ser Duradouro Entre vocês A partir De conversas Eu acho Principalmente conversas Eu estou percebendo Nessa energia do tarot Para vocês conseguirem Pontuar O que dá certo E o que não dá certo Na relação Eu vejo alguém Muito nessa energia Com você Sabe? De te chamar Para uma DR E rolar assim Uma lavação De roupa suja E falar Isso não está bom Isso não dá certo Isso tem que parar De acontecer Então por aqui Não dá Mas por aqui dá E tal E a pessoa Deixando muito claro Que quer estar com você Mas que nem tudo O que vem acontecendo Poderá continuar acontecendo Então é alguém Muito nessa energia E com esse tipo De ideia De pensamentos Relacionados a você A torre Aqui com o oito de ouros Fala muito sobre isso Essa parte Que se transforma Entre vocês Realmente tirando Coisas da frente Para ficar com O que funciona Ou seja Não vai dar Para abraçar o mundo Mas muitas coisas boas Sim Poderão acontecer Entre vocês E eu vejo A pessoa que vai Se dedicar A essa parte Daquilo que te propõe Então não é alguém Que vai te fazer Grandes promessas Assim Mas O que propuser Eu vejo a pessoa Realmente dedicada Para cumprir E não A pessoa que chega Com conversinha E tal E só para Sabe Te conquistar Te levar na lábia E falando mil coisas E no fim Aquele papo de político De eu vou fazer Eu vou fazer E não faz P nenhuma Para não disparar O palavrão aqui Vai que o YouTube Me dá aquela mordida Então não Mas você entendeu Então melhor assim Porque é mais pé no chão Tudo isso não vai dar não Mas isso dá E isso eu quero Com você Então é uma pessoa Mais prática E eu acho que assim Caminhando com retidão Nesse aspecto mais prático Para lidar com você Tá Aqui No sol Com o set De espadas Eu vi uma situação Muito positiva Que eu acho Que é assim De vocês conseguirem Conversar Sobre o que tem faltado Tá De modo a Esclarecimentos Serem proporcionados Serem obtidos aqui Tá Eu vejo a pessoa Aqui olha Que para de repente De fugir De você O set de espadas Que é aquele comportamento Muitas vezes Da pessoa Ensaboada Pegando ali Uma saída Pela tangente Fugindo de papo Mais sério Faltando com honestidade Então a gente tem A pessoa que muitas vezes pode Ter certas atitudes furtivas Nesse set de espadas Mas isso está junto com o sol Que agora Traz uma força Traz uma iluminação Para essa caminhada aqui Então alguém pensando Muito também Que está te devendo Nessa parte De uma entrega De uma presença Mesmo Sabe E isso tem faltado Então vem o sol Que é para mostrar Olha Eu estarei mais aqui Mas para que Eu esteja mais aqui Eu preciso te dizer Algumas coisas Preciso pontuar Algumas coisas Que aí vai entrar Exatamente nessa parte Que eu estava te explicando Tudo O que você está esperando De mim Não vai rolar Mas Eu tenho algumas coisas Que posso realmente Te oferecer E quero Eu quero te dizer quais são E isso você saiba Que eu vou fazer Então é Esse aspecto prático Do qual eu falo E dentro disso O rei de ouros Que é um caminho De prosperidade Que este alguém Sente com você A pessoa que sente Que também andou Dando uma sabotadinha Daqui ou dali Mais uma vez Nesse set de espadas Fugindo Olha só Olha de quem Esse set de espadas Foge do sol Da felicidade Da realização Então eu tenho aqui Na mesa Para te contar E essa carta do sol É incrível Já mostrei Esse efeito Para vocês Algumas vezes É aproximar Ela da câmera E dar uma escurecida Enfim Agora não aconteceu Tanto Mas Você viu O efeito Da luz E é só Com o sol Que isso acontece Com qualquer outra Carta Não acontece Não Isso Eu estou fazendo Olha lá Faço questão De te mostrar Para a gente Ver a energia Que emana Do tarot Dos arcanos Cada um Com a sua própria Vibração E o quanto Que os nossos Equipamentos A nossa tecnologia Pegam essa energia O quanto A energia Produz um efeito No que a gente Usa de tecnologia Para você saber Que tem uma mensagem Aqui de fato Que é a sua Então Nesse sol Com sete de espadas Eu também vejo Alguém pensando Muito a respeito De auto sabotagem Do quanto Trata-se de alguém Aqui que sabe Que poderia estar Melhor com você Mas andou Desviando Muito do assunto Andou fugindo Muito da conversa Ou era a pessoa Que estava De repente Se desagradando Com algumas Das suas atitudes E não tinha Muitas vezes Até mesmo A coragem De falar isso Olha De ser sincero De ser sincera Com você E aí onde vem Esse set de espadas Que a pessoa Acaba fugindo Desviando do assunto Dando uma contornada Porque muitas vezes Falta a coragem De te dizer o seguinte Olha Não gostei disso Que você fez Ou não estou gostando Desse seu comportamento Não estou gostando Do lugar Para onde você Está querendo levar A nossa relação Não combina Com o que eu posso Te proporcionar Tá Então Esse tipo de conversa Andou faltando E a pessoa Que sabotou muito isso Mas agora Está com um posicionamento Mais firme Está com uma energia De um posicionamento Mais firme Com você Para realmente Falar sobre os pontos Que funcionam E daquilo que Deseja viver Ao seu lado E nessa parte Eu posso te afirmar É alguém que vai te entregar O que vai prometer aí Não vejo alguém Com grandes promessas Comportamento de político Como eu falei Eu vou fazer Eu farei Não faz nada Aqui a gente tem Alguém que vai prometer pouco Mas esse pouco Será cumprido Eu vejo isso Alguém que quer estar Ao seu lado Sente um caminho De prosperidade De realizações Mas uma pessoa Que eu acho Que assim Tem um controle Muito grande Na maneira De não perder a mão Para lidar com a vida Sabe Para não se endividar demais Para não gastar Mais do que pode Não dar um passo Maior do que a perna Então vejo Uma pessoa Muito prudente Nessa parte Também De lidar Justamente Com o financeiro É o que a gente vê aqui A prudência Com o financeiro No eremita Com esse Rei de ouros Também E como eu falei Amor Não paga a conta Amor Não enche barriga Então é uma pessoa Muito consciente De que para Realizações Para viver possibilidades Ao seu lado Precisa reunir condições Para isso Precisa dar conta Das coisas Tudo tem preço Vai no cinema Tem um preço Vai jantar Tem um preço Vai viajar Tem um preço Vai não sei onde Restaurante Hotel Para tudo Vocês vão pagar Para estar juntos Para curtir Para criar momentos E alguém que está pensando nisso Não dá para não pensar nisso Tá Então Muito em função Dessa Dessa questão aqui É que eu vejo Uma pessoa Que quer ir aos poucos Com você E não fazendo Grandes promessas Para não se enrolar Nessa parte Mas assim Prometendo que pode cumprir Olha Conta comigo Para isso Para isso não Então você já vai saber Eu acho que tudo vai ficar Mais claro entre vocês A partir daí É alguém que está muito Nessa energia Nesse modo de pensar Com você Então o que eu percebo É muito Da enorme possibilidade Aqui De alguém que te chama Para ter esse tipo De conversa Para pontuar as coisas E aí Vale então já A dica Saiba ouvir Essa parte Porque muito provavelmente É alguém que vai te Pontuar algumas coisas Olha Não estou gostando Disso em você Não gostei disso Que você falou Não estou gostando Desse comportamento E tal Não se ofenda Porque muito provavelmente Alguém aqui Que andou Guardando muito disso Porque Como eu falei Às vezes faltava Até a coragem De dizer Pelo medo Da sua reação Pelo medo De você interpretar Errado e tal Só que isso foi virando Bola de neve ali No ser de luz Lá dentro E aí a pessoa Que vai precisar Pôr isso para fora Porque quer estar Ao seu lado Mas Precisa também Conseguir Expressar De fato O que sente O que pensa Te deixar saber O que são as verdades Dele ou dela Então não se ofenda Com essa parte Se a pessoa chegar E falar Não gostei disso Quero que isso mude E tal Porque A gente está percebendo Quais são as ideias Dele ou dela Com você A pessoa querendo estar Mais ao seu lado E fazendo mais Funcionar O que sente Que pode funcionar E tirando do caminho Coisas que A pessoa entende Que não vão dar certo E que não podem Continuar acontecendo Tá Vamos anotar O egípcio Agora Mais algumas cartas Para te dar Mais entendimento Como ele Ou ela está O que está Pensando Sobre vocês Essas cartas Aqui no tarot Tradicional Vou te dizer Vou confessar Que me surpreenderam Porque mostram Uma pessoa Muito decidida No sentido Assim De saber O que quer E manifestar Isso Tá E esse Tipo de situação É um processo É uma pessoa Que vai realmente Amadurecendo E por isso Pode ter te dado A impressão Da pessoa que foge Que sabota Porque realmente Aconteceu Como eu te expliquei Mas agora Eu vejo alguém Mais firme Para lidar Com tudo isso No tarot egípcio A sua primeira linha Aqui olha Fala Da premeditação Aliança E intercâmbio São suas cartas Então No que a pessoa Tá pensando Aliança E intercâmbio Isso daqui É cirúrgico Falei Para quem tava Na primeira pedrinha Na ametista Comigo Que o tarot egípcio Muitas vezes É cirúrgico Você que tá Aqui no olho De tigre Então Mesma informação Tarot egípcio Cirúrgico O que a pessoa Quer No que tá pensando Com que energia Tá em relação A você Gente Aliança E intercâmbio É a união São oportunidades A dois É a troca Afetiva A troca De experiências Ou seja Alguém que quer Estar ao seu lado Quer participar Da vida Com você Então vale muito Tudo aquilo Que o tarot tradicional Nos passou É a pessoa Que quer estar Com você Mas que provavelmente Vai separar Muito o joio De trigo Aqui Isso funciona Isso não funciona E vai te deixar saber Para que vocês Entendam juntos O caminho Que a relação Pode tomar Realmente Com possibilidades Que são construtivas E não Ilusórias Então Alguém que realmente Quer fazer valer Com você E nós temos A premeditação Que é planejar Com antecedência Então alguém Já pensando Muito a respeito Disso Elaborando Muito Essa condição Eu diria até Que a pessoa Já contando Muito com a sua Presença Para viver Planos Aquilo que está Idealizando Pode esperar Por esse tipo De comunicação Também Porque a pessoa Pensando muito Em você E já nessa Coisa de elaborar De premeditar Então assim Já é o ser de luz Ali tramando Maquinando O jeito De falar Certas coisas Por isso Pode te dar A impressão De a pessoa Estar meio Reservada De repente Meio distante Aí você Começa a se Preocupar Com coisas Do tipo Será que a pessoa Desistiu? Então a gente Está vendo que não Será que não gosta Mais de mim? Não está mais afim? A gente está vendo Aqui que gosta E que está afim Sim Sim, mas por que Que a pessoa Pode te parecer Nesse momento Mais quieta Mais reservada Mais distante Por que? É a pessoa Então nessa Premeditação Maquinando Elaborando as coisas Amadurecendo Certas palavras Que quer levar Para você Certos assuntos Que às vezes Podem ser mais difíceis Mas que a pessoa Está sentindo Que precisa Tocar neles Com você Que não dá Para ficar Deixar passando Não dá mais Para continuar Acontecendo Certas coisas E eu falei Para você Não se ofenda Com isso Porque É a pessoa Que vai te mostrar Que quer estar Ao seu lado E que quer corrigir Certos pontos Nada mais Do que isso Vamos em outra linha Do tarot egípcio Arte, a ciência Tecelã E a versatilidade Cartas muito boas Também Arte, a ciência Fala Muito a respeito De descobertas E de consciência Então Alguém querendo Descobrir mais Com você Alguém percebendo Novos caminhos A dois Isso eu acho Que ajuda demais Na parte De uma pessoa Que se posiciona Também Entende melhor O que funciona E o que não funciona Porque Se alguém Numa fase De percepções De descobertas Fica mais fácil De entender O que está sendo Positivo ou negativo Para uma relação O que tem Para acontecer E o que não tem O que é para agora Ou o que é para depois Então a arte A ciência Nos mostra Alguém muito Nesse processo De entender A vida E de se ver Ao seu lado Para viver Com o que é possível Viver Tá A Tecelã Mostra Então Realmente A parte De elaborar De querer mais Mas por que A Tecelã É a personagem É a personagem Que está Ali Tecendo Construindo O caminho Criando oportunidades Desenhando a vida Então isso mostra Muitos planos Dele ou dela Com você A pessoa que realmente Vê um caminho Que pode ser trilhado Que tem prosperidade Que tem coisas boas Mas que as coisas Precisam ser aos poucos E eu te falei Lá no começo A pessoa que não está Afobada Para viver tudo de uma vez Até porque Nem tem condições De viver tudo de uma vez Então isso é muito legal Para te passar também E a versatilidade Que está aqui no Tarot Egípcio Fala sobre uma pessoa Literalmente versátil Que pode sim Chegar e te impor Algumas condições Algumas ideias Mas que também Vai querer te ouvir Também vai querer Conhecer o seu lado Vai valorizar O que você pensa O que sente Quer te ouvir É a pessoa também Disposta a se adaptar A você A fazer concessões A versatilidade É isso Não é uma pessoa Rígida Inflexível Engessada Tudo é do meu jeito Pronto, acabou Muitas vezes Como o imperador Nos passa Uma pessoa versátil É exatamente A outra polaridade Disso Digamos assim E é exatamente Aqui com quem Você está lidando Uma pessoa versátil Disposta A abrir mão De certos pontos De vista Então Como eu falei Se adaptar Fazer concessões Não é a pessoa Que vai Priorizar Ter razão E abrir mão De ser feliz A pessoa versátil Não faz isso Ela Ela se adapta Ela consegue Raciocinar Com clareza Para não abrir mão Da felicidade E alguém que Entende que pode Ser feliz com você Entende que algumas Correções São importantes Então Vocês vão chegar lá juntos Eu vejo alguém Que quer realmente Construir As coisas com você De um jeito Como podem ser vividas Sem elaborar demais Sem promessas demais Mas dentro de Verdades possíveis Tá bom E vale a pena Então vale a pena Eu acho que você está Em uma boa direção Só para te dar Um parecer aqui Então tem caminho Entre você Com ele Ou com ela Você está gostando De alguém que pode Te corresponder Vejo que sim Tá Então concluo A sua leitura Com esse pensamento Certo E ainda vou trazer Um cartãozinho Do baú aqui Para te dar Algo mais hoje Algo que possa Falar sobre O seu momento Sobre a sua Condição atual De vida Indo até mesmo Além Do amor Vamos ver O que vem do baú Qual a ideia Que vem para você E que muitas vezes É reflexo Do que a sua Espiritualidade Deseja te passar Tá Ame-se E invista em você E verá a vida Com outros olhos Olha só gente Então Um momento Que eu acho Que combina demais Com o nosso mantra Se a gente Ligar pontos aqui Ame-se E invista em você E verá a vida Com outros olhos Qual foi o nosso mantra De hoje Hoje eu me liberto Completamente Das opiniões alheias Hoje eu sou Quem eu devo ser Para que você seja Quem você deve ser Para você ser feliz Do seu jeito E não do jeito De outras pessoas Você precisa se amar Que é exatamente O que está aqui Você precisa investir Em você Que é exatamente O que está aqui E isso vai fazer Você ver a vida Com outros olhos Ou seja Você vai descobrir Muito mais Possibilidades Do seu modo De viver A partir do momento Em que você Vivencia Efetivamente O mantra Que eu te dei hoje Tá Então por isso Que eu repito Algumas vezes Por isso que eu peço Para você escrever Aqui nos comentários Porque além de você Participar comigo Isso já ativa Em você Esse processo Não é a coisa De você Só ficar na teoria Ah eu ouvi o Leandro Falar no vídeo Se você ouviu E escreveu Você já deu um passo Além De quem apenas ouviu Porque quem só ouviu Não fixou tanto Quanto você Que ouviu E escreveu Você já entrou Nessa vibração Tá E aí você começa A transformar O seu caminho Você começa a ver A vida com outros olhos As coisas tem mais cores Você identifica Mais possibilidades Mais jeitos De se resolver Certas coisas Tá Então a gente percebe Que você está vivendo Aqui uma fase Que é de um grande potencial Tá E o seu campo amoroso Aqui Eu acho que Flui muito bem Com esse potencial Que você tem Para viver agora Tá Então agora sim Está concluída A nossa leitura de hoje Eu agradeço muito Por você Ter participado aqui Mais uma vez Comigo Desejo ter conseguido Te proporcionar O entendimento De vida Que você veio Buscar hoje Muita gratidão Um beijo Um abraço E até a nossa próxima